Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo. Viva Conexões Reais. Olá, o Conexão Poder está no ar. Nossa entrevistada hoje é a senadora Margarete Busetti. Bem-vinda, senadora, ao Conexão Poder. Obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui conversando com você, Fernanda. Fala um pouquinho dos nossos projetos. Estamos ansiosos para podermos falar sobre esses assuntos, porque nós temos aí o pacote antifeminicídio, o pacote anticrime, esse bem extenso, e também tem o cadastro de pedófilos e estupradores. Como é que está tudo isso? Então, o último, o antifeminicídio já passou, inclusive, foi aprovado no Senado por unanimidade, foi para a Câmara, passou na Comissão da Mulher e já está na Comissão de Segurança Pública, com uma colega, inclusive, do PSD, conversei com ela. Então, a chance de passar nos próximos 20 dias por aí é grande. É um projeto importante, muito, porque ele é autônomo, cria um crime autônomo, hediondo, que vai para 40 anos de máxima, né? Porque ele virou um crime hediondo. E 20 a mínima. Aí foi aprovado, em dois turnos, o Pedófilo, o Cadastro Nacional de Pedófilos e Perdadores Sexuais. Foi aprovado na CCJ em segundo turno, na quarta-feira passada, por unanimidade, agora segue a Câmara. Aí, na Câmara, é outra batalha, né? Outra batalha. Mas a gente tem que ir fazendo isso e ir trabalhando com quem a gente conhece para que as coisas saiam do papel. E, conversando com o governador do estado, o governador Mauro Mendes e o nosso procurador-geral de Justiça, eles me passaram a necessidade de que o estado tenha um pouco mais de autonomia para legislar em questões penitenciárias, penal e processual penal. Bom, Márcia, eu ouvi eles, ouvi e aí fui entender o assunto. Eu não sou da segurança pública, eu não sou do direito, eu não sou uma jurista, mas eu me cerquei dos melhores nomes, certo? Daqui, os melhores consultores do Senado, uma banca de advogados e fomos montando os projetos. O pacote anticrimes virou uma PEC, um PLP e dois projetos de lei. E estão começando a tramitar. Um já está na segurança pública com relator, o outro está na CCJ já designado relator também. E, assim, nós vamos fazendo, vamos ver o que dá. Eu, assim, qualquer um deles que for aprovado, eu já acho bom. Esse pacote anticrime, é porque a gente tem acompanhado que a questão do feminicídio, do cadastro de pedófilos, tem já, a gente já vê uma manifestação de aceitação ali na Câmara, né? Sim. Mas o embate mesmo vai ser nesse pacote anticrime, né? Porque ele tem questões bastante polêmicas, né? Como para puxar para o Estado, capacidade aí para legislar com relação à questão penal, né? Penitenciária. Penitenciária. Penal e processual penal. Pois é. A PEC, ela dá ao Estado a competência da questão penitenciária, legislar em questões penitenciárias. Que é a administração do presídio no dia a dia, que é cuidar do presídio, do preso, da comida do preso, da visita. Todas essas questões que envolvem o presídio, certo? Que o Estado já faz. Mas a legislação é da União. E a questão processual também, que é outra polêmica. Aí, eu não entendo como que deve ser polêmico, né? Porque se estivesse dando certo, se nós estivéssemos seguros, nos sentindo seguros, você tem sensação de segurança? Não, a gente vive preso, né? Exatamente. Então, assim, eu não entendo quando eu falei para um ex-juiz, que é meu colega senador. Eu falei, o que você... Ah, não sei se eu gosto disso. Falei, pois é, tá dando certo, né? Você acha que tá tudo bem, então? Não, mas eu falei, você anda com quatro pitbull atrás de você aqui, que nós pagamos e tá tudo certo. É um cidadão comum. Então, por que que a gente precisa ter segurança privada? Porque nós não temos segurança pública. E nós estamos cada vez... É... O Estado perdendo o poder sobre a questão da segurança. E todos os Estados indo à Brasília clamando por mais independência para legislar nas questões penitenciárias, nas questões penais e processuais penais. Essa é uma forma, digamos, de agir no combate aí direto à avança das facções, é isso? É, na realidade, quando você vai para o PLP, você tem o PLP no artigo 22, e eu até vi uma matéria de uns analistas, advogados analistas do direito penal, dizendo que isso é inconstitucional, que nananã, nananã, tá bom. Então, eu conversei com o juiz, conversei com o promotor e conversei com os consultores do Senado, que são três, que são... E se você der um Google, você vai ver quem é João Trindade. E ele é um dos maiores constitucionalistas que tem da mesa do Senado lá, é professor. Quando eu fui levar esse pacote anticrime para o Gilmar Mendes, mostrei, entreguei a ele, falei que eu aceitava... Como é que é? Aceitava comentários e adesão. Muito bem. Aí ele olhou, virou e disse, ah, vocês estão vendo via PLP, né? Ele entendeu na hora, que é o artigo 22. Então, tem essa questão de dizer que ela é, que é inconstitucional. Não é, porque tem o artigo 24 que fala uma coisa, quando vai no artigo 22, ele diz que via PLP você pode conceder aos estados... E o Gilmar Mendes não... Não, eu falei para ele... Não arrepiou, falou não, não se não dá. Não, eu falei, eu quero que o senhor olhe com carinho e veja se o senhor pode... Ah, nós aceitamos contribuições, contribuições e adesão, né? Adesão, sim. Daí ele deu risada, não, eu vou olhar com carinho e te dou um feedback. Não me disse não, não me falou nada, olhou, ele colocou os olhos e ele já viu, né? Então, é isso, Márcia. Nós precisamos realmente mudar a questão penal. Agora, nós temos o Código Civil que está vindo aí, que está dando a maior confusão. O nosso Código Civil é de 2002, se não me engano. 2002, é. São 20... 22 anos. 22 anos. Agora, imagina o Código Penal, que é de 1940. Faz um tempo, né? Quando ele foi feito, o Brasil tinha 50 milhões de habitantes. Outra realidade. Outra realidade, totalmente diferente. Hoje, nós estamos falando de carro elétrico, estamos falando de inteligência artificial, estamos falando de várias coisas, assim, que são tudo digital, né? Cirurgia robótica. E a nossa legislação é analógica. Totalmente analógica. Você não tem como... O Estado não consegue fazer nada. Ele não consegue fazer um decreto, ele não consegue fazer uma lei nas questões penais. Não consegue. E quem que cuida do preso? Quem que cuida do crime? É a União? Não é. Aí eu fiz dois projetos de lei, que daí sim se virar lei, aí são nacionais. Aí todos vão ter... Porque a PEC e o PLP, o Estado pode optar. Se ele quer entrar nessas questões, ou se ele quer seguir a legislação da União. Não é imposto. Mas na 844, que extingue o semiaberto e puxa o cumprimento da pena de 8 para 6 anos, já em regime fechado, esse não. Esse é nacional. Começa pra todos. É pra saber da senhora. Como é que vai funcionar isso? A senhora acha que o semiaberto hoje não funciona? Como é que vai funcionar, então? Vai ser solto ou preso? Exatamente. Como é hoje. Então nós não precisamos ficar com uma hipocrisia de que nós temos semiaberto. Semiaberto, quando foi feito, diz lá. Você vai consultar o código penal. É colônia penal agrícola. Quem que tem? Quantos tem? Tem alguns estados. Lá em Brasília parece que tem um. Mas olha só a diferença do nosso estado pra Brasília. Aqui nós temos muito roubo de carga, certo? Brasília não tem nem movimentação de carga. Como que nós vamos ter uma legislação única pra um país tão diferente como o nosso? Nós temos 800 quilômetros de fronteira seca, mais 100 demorados. Outra realidade, né? Outra realidade. O Brasil é uma dimensão continental com cada estado com suas peculiaridades. E daí vem a União e diz, não, é assim. Se arrume aí e faça assim. Não é assim. Nós não podemos continuar dessa forma porque nós estamos perdendo a guerra pro crime. Porque se tivesse dando certo, eu não estaria aqui apresentando um projeto falando sobre isso. De jeito nenhum. Não é uma questão agradável de se falar, nem de se mexer, mas é necessária. O 839, que é o outro projeto, aí sim, aí ele vai atacar as organizações criminosas. O líder de uma facção vai ter que cumprir 75% da pena em regime fechado. O juiz vai julgar, não estamos aumentando pena, nem diminuindo pena, nada continua igual. Mas o cumprimento da pena é que vai ser endurecido. Se é líder de uma facção, o estado detectou que tu é líder de uma facção e você foi preso, e você vai ficar 75% da sua pena fechado. É membro da facção e que agiu com grave ameaça, violência e grave ameaça, vai ficar 50% da pena fechado. E também muda a questão do menor, que passa de 3 para 6 anos de internação. Porque hoje ele é 3 anos reavaliado a cada 3 meses. Se ele ficar 6 meses bonzinho, ele é solto. Quando ele é solto, a facção está aqui fora, a organização está aqui fora, de braços abertos, esperando ele. Continua no crime. Porque ele serve de escudo para essas organizações, para essas facções criminosas. Então, eu acho que até é um dever do estado proteger esse menor e deixar ele mais tempo internado, que vai passar de 3 para 6, com avaliação no terceiro ano, somente. Essa questão do menor a gente discutiu bastante. Só para eu voltar aqui para a gente não perder, a questão do semiaberto. A gente tem a opção também da tornozeleira, certo? Eu queria saber da senhora. A senhora acha que funciona? Vai continuar? Olha, a tornozeleira, ela pode evoluir. Ela tem como evoluir, você tem como fazer um aplicativo. Inclusive, hoje, as mulheres que podem ter uma tornozeleira, que eu tenho uma medida protetiva aqui, que o cara tem a tornozeleira, ela tem um aplicativo, um botão, alguma coisa que acusa quando ele está chegando perto. Então, é isso que o estado tem que fazer. Ele tem que trabalhar com inteligência para que essa tornozeleira seja melhor, seja mais eficiente. Exatamente, porque hoje nós só temos o regime fechado e o aberto. Porque o aberto seria, o aberto é diferente de prisão domiciliar, né? O aberto seria o albergado, que trabalharia de manhã, de dia e iria dormir à noite. Aqui é tudo ou domiciliar ou tornozeleira. E o cara sai exibindo a tornozeleira como se fosse um troféu. É um deboche, né? Na verdade. Eu falo que a nossa legislação é um convite à criminalidade, infelizmente. Então, se os meus colegas senadores não enxergarem isso, nós conseguimos identificar, listar 80 facções. 80? 80. A gente costuma falar em duas, três, no máximo. Tem estado que tem 15 facções atuando no estado. 15. Jesus. E tem facções muito cruéis, viu? É, os crimes que a gente vê aqui, o tribunal do crime é extremamente cruel. E só tem questão de gravar, né? Extremamente cruel. Vocês viram um vídeo que dois menores mataram e decapitaram os dois concorrentes deles, jogaram a cabeça na rua e deixaram o corpo na... Foi aqui, foi perto de Cáceres. O vídeo foi terrível. Quando eu vi aí, eu falei, não, agora eu vou fazer... Agora eu vou trabalhar nisso. Porque não pode. Essa questão dos menores, até a gente levantou aí uma... Essa discussão novamente, a partir desse caso que a gente teve do assassinato dos motoristas de aplicativo, né? São três envolvidos ali... Dois menores. São dois menores, né? São dois menores o assassinato de idade. E você não pode nem falar que ele vai preso, ele vai internado, apreendido. Ele vai apreendido, né? Então, e eles confessaram o crime e não demonstram arrependimento pelo que a gente acompanhou, né? Demonstram prazer. Tinha até planos de continuar matando. E o maior já tinha sido internado. É, o maior já tinha sido internado antes. E aí, nesse sistema, voltou, né? Pra liberdade, voltou pro crime, né? Esse tipo de pessoa se recupera, senadora? Tem que ser, digamos, uma... Você tem que tirar... Internação mais severa. Severa. Você tem que colocar ele, que ele possa desenvolver trabalhos dentro dessa internação. Porque o Mente é desocupado, oficina do diabo, gente. É isso que acontece. Então, se o menor tiver condições de ter capacitação, desenvolver um trabalho lá dentro, quem sabe ele se recupere. Dá uma luz na cabeça dele. Isso. Mas tem que ser dessa forma. Como que o Estado vai atuar? Mas se você, por exemplo, você não pode fazer nada com a questão da internação dos menores. Você não pode, porque a lei determina isso. Então, você tá limitado e não pode fazer nada. Eu queria perguntar aos dois analistas que me responderam ontem. Qual é a ideia deles pra fazer as coisas darem certo? Que nem a questão deles saberem, deles me falar que não existe semiaberto, não existe aberto. Eles falaram. Só que não funciona aumento de pena e endurecimento de penas. Por si só não, por si só não. Só que eu falo por mim. Eu tinha medo do meu pai. Depois o medo se tornou respeito e eu repito isso sempre. E eu não fiz muita coisa porque eu tinha medo de apanhar. Não é verdade. Não tinha um metro e noventa de altura. Um metro e noventa e oito. Uma mão desse tamanho. Você acha? Eu só me olhava e eu já sabia o que era pra fazer. O medo faz a gente agir de maneira correta. Porque você tem medo de ser punido. Quem tem medo da justiça, aí vai o cara, me passa na fronteira com 420 quilos de cocaína. Em menos de 24 horas ele tá solto por um juiz federal. Isso tá dando certo? Isso foi um tapa na cara, né? A Fernanda gostou muito dessa decisão. Porque ela leu várias vezes essa decisão. Agora ela pra mim é um cúmulo. É porque ele era pobre, o juiz disse. O juiz não olhou nada de antecedente, não viu a ficha dele. E só deduziu que por ele morar... Isso é um absurdo. Por ele morar ali, em Mato Grosso, já disse que ele era pobre. Tô nas casas aqui. Sim, Ana. É isso, eu não tô inventando. Eu leio pra senhora a decisão. Só dele morar ali. Ele falou que era mula, né? É, uma mula com 400 e tantos quilos. Mas que mula forte. Mas porque ele era pobre. E só por morar ali, já significava que ele tava fazendo aquilo pra ganhar um dinheiro fácil. Me desculpe. Mas dinheiro fácil, eu tenho todo dia a chance de ganhar. Mas eu faço a opção de trabalhar. Eu faço a opção de trabalhar. E que falha, né? Ele não recebe... Não sei se foi esse caso, se são todos. Não recebe a ficha. Não recebe. O cara, no caso, era foragido. Mas não interessa, tá com 425 mil e o Caína tinha que ficar preso. Sim, ele é traficante. Sim, com certeza. Gente, é no mínimo suspeito isso. Caso surreal. É surreal. Se isso não tiver punição nenhuma, então aí nós estamos... Aí a justiça esqueça dela. Acho que se a imprensa também não tivesse batido tanto... Se a imprensa não tivesse batido, tinha passado. Tinha passado. Mas claro que tinha passado. Lógico que tinha passado. Porque isso, pra mim... Eu falo que mula somos nós que estamos aqui fora. Mas mula... Entendeu? Vendo a coisa... O crime acontecer na nossa cara, a justiça liberar. Porque liberam nas audiências de custódia. O fato aqui do cara que levou uma caminhonete pra Bolívia. Prenderam ele, trouxeram aqui. Dois dias depois, pegaram ele passando outra caminhonete. Outra caminhonete. É, teve isso recentemente também. É semelhante a essa decisão. Então, assim... Semelhante a essa decisão. O crime compensa. O crime compensa. E assim, trabalhar de forma honesta. De forma legal. Hoje é sinônimo de você ser idiota. De você ser burro. Tá ficando deturpado, né? Tá ficando... Os valores estão mudando. Mudaram já. Mudaram. Então, você se sente assim porque... O Estado, ele dificulta, 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 dificulta alguns, né? Pra depois te vender facilidade. E isso é péssimo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Senadora, entre essas medidas que a senhora tá propondo, tá previsto também o fim das visitas íntimas? Só pro feminicídio. Pro feminicídio. Pro feminicídio. Mas e pra questão dos líderes de facção? Porque a gente sabe que dali já vai mensagem, vai celular, vai droga, nessa visita íntima, vai tudo. Se o Estado puder, se o Estado puder legislar sobre isso, o Estado vai determinar. O Estado vai determinar. Porque é o líder de facção. Ele tem que ficar isolado. Isolado. Sem comunicação, né? Sem comunicação. Sem mandar ordem pro crime. Exatamente. Ah, aí você vai me dizer assim, ah, mas as cadeias são uma escola do crime. Ok, daí como é que nós ficamos aqui fora? Sem fazer nada. Como que a gente se sente aqui fora? Né? Eu estou senadora, então é meu dever, é minha obrigação. E aí eu pergunto por que, por que que não apresentaram nada até agora? Senadora, e o, mudando um pouquinho de assunto, mas nem tanto, e o veto do Lula e saídinhas? Foi um tapa na cara? Ao veto? Mas vai derrubar o veto? Eu digo a ação do presidente. Assim, eu não consigo entender. Eu não consigo entender, né, esse veto. Foi muito ruim esse veto, ruim pra ele, inclusive. Muito ruim pra ele, inclusive. Porque esse veto, se ele tivesse concordado, teria ficado, sabe? Passou, né? É, passou, meio caminho andado, entendeu? Não briga com o Congresso. Agora tá uma briga feia com o Congresso. Essa desoneração da Folha, outra briga. Agora comprou briga com o Pacheco, até que, enfim, o Pacheco... Reagiu e, realmente, foi uma afronta. Uma afronta. A gente legislou, decidiu, aí vem e fala não. Uma decisão monocrática, o Azaninho fala não. E já tem três acompanhando ele. Qual que é o impacto disso? O que pode gerar de impacto? Olha, tu imagina a insegurança jurídica dessas empresas que estavam se beneficiando dessa desoneração e agora estão devendo. É um absurdo isso. É muita coisa. Porque são 17 setores que mais empregam. É Constituição Civil, acho que é o Automotivo, eu não lembro assim. Eu sei que quando a gente votou, estavam todos eles lá. E uma preocupação que eu entendo do presidente é a questão da Previdência. Porque eu falei, olha, eu estou votando aqui junto com o setor produtivo, mas vocês prestem atenção no que vocês estão pedindo, porque a Previdência aqui na frente vai estourar. É, mas também as medidas, as alterações que têm sido feitas, as liberações, estava claro que ia estourar. Vai estourar, então vocês prestem, eu acho que é alguma coisa assim, a gente precisa sim de incentivos em alguns momentos, mas não há de eterno, né? Então, eu fico olhando, porque a minha empresa nunca teve incentivo de nada, nunca tive incentivo de absolutamente nada. Nada. Daí quando eu faço um projeto de lei, eles me acham, ah, está legislando em causa própria. Tem 1.600 indústrias, eu estou legislando em causa própria. O projeto dos pneus, né? É, e está a maior briga, está lá na Câmara, eu vou conseguir passar. Essa questão da AGU, a senhora acha que isso entra no que vem sendo criticado por alguns parlamentares que apontam que está havendo uma sanha arrecadatória desse governo? Total, total. Infelizmente. E por outro lado, você vê que a PEC, nós estamos com a PEC 10 lá. A PEC 10 é a dos supersalários dos magistrados e Ministério Público, que era para ser só deles, somente deles, e vindo da Câmara um projeto que iria acabar com todos os penduricalhos e tarará, tarará, eles não podendo mais fazer esses VIs deles, e aí votar concomitantemente. Não, isso aqui é salário, é teu salário. Menina, está pendurado tudo lá. Está todo mundo dentro. E eu, particularmente, sou contra por qualquer profissão na Constituição. Porque se uma tem direito, todas têm. É isso. Não acho que isso seja... Agora, tu imagina o rumbo para os Estados se isso passar do jeito que está. Vai ser um desastre. A conta fica extremamente... Ela não fecha, ela não fecha, ela não fecha, ela não fecha. Tá, daí você vê que... E olha que eu sou ruim de conta, mas a conta não fecha. E eu falo que o Haddad está me surpreendendo positivamente até. Olha que bom. É, ele está me surpreendendo positivamente. Porque ele tem feito e falado, nós precisamos ter responsabilidade fiscal, nós não podemos fazer isso, nós não podemos fazer aquilo, sabe? Mas o governo, não sei, não sei. E assim, a interlocução do governo com o parlamento está muito ruim. Não fala em diminuir despesas. Aumenta ministérios. E aumenta tudo. Aumenta tudo. E aí, como que você paga a conta? Falando em rombo, só para a gente não continuar nessa linha, sobre a reforma tributária, senadora. O governador já tem colocado que isso vai prejudicar o Estado. Qual a sua avaliação que beneficia ou que prejudica? Eu volto a falar. O código penal, a reforma tributária, elas são os monstrengos, gente. Eu era super contra essa reforma tributária e sou ainda. Sou ainda. Porém, ela ia passar. Então, eu falei, vamos diminuir o prejuízo para o Estado. Que daí entrou o FETAB e a gente conseguiu passar o FETAB. Às onze e meia da noite do último dia, tá? Foi corrido, hein? Nossa senhora, foi difícil. O governador não estava aqui, estava na China. Mas, enfim, passou. Agora, pensa bem, nós estamos há cinco meses esperando para vir a regulamentação. Cinco meses. Ela passou lá em outubro, né? Foi. É mais de cinco meses. Gente, são 599 artigos e 300 páginas para regulamentar o IVA, o IVA e o IBS. Isso está certo? Isso é simplificar? E ainda não chegou no denominador ali no valor certinho, né? Aí eu peço qual que é... Não, a margem de entre tanto e tanto, né? Não, qual que é entre 25,5 a 27,5? Falei, não, essa mágica, essa reforma, esse mundo encantado do Api, é só na cabeça dele. Não é possível. Não é possível. Eu espero que eu esteja errada, que eu morda a língua, entendeu? E que eles estejam certos, mas eu não acredito. Mas a senhora acha que para Mato Grosso o cenário vai ser ruim? É ruim, nós somos um estado exportador e não temos consumo, não temos produto com valor agregado. Isso. Como que vai fazer? Como que você vai dar crédito? Para quem? Vai vender para quem? Só exportar. E só exportar o primário, né? Muito ruim. Eu, assim, tenho uma preocupação muito grande. Aí nós temos agora a outra parte da regulamentação, que é o fundo dos estados, né? Fundo de compensação dos estados. Pois é, que é o Pires na mão? É, na realidade, é que nem o Fex, né? Que nem aquele Fex, que a gente fica lá todos... Com o Pires na mão. Com o Pires na mão. Olha, pague, olha isso, olha aquilo. Então, agora estão tentando compensar com esse fundo em dívidas dos estados, que tem estados que têm muita dívida, né? Nós temos só quatro estados que vão terminar o ano de 24 no azul. Isso. Mato Grosso é um deles. É um deles. Então, eles estão tentando ver se conseguem negociar esse valor do fundo na dívida. Não sei. Não sei o que te dizer. E daí os estados que não têm dívida, tem que receber, né? Sim. Tem que receber, daí, o fundo. Proporcional. Então, vamos ver o que vai vir aí. São difíceis. São difíceis essas contas toda vez que a gente faz. Senadora, voltando aqui. Um pouquinho dessa pauta da Justiça e Segurança Pública, é sobre o projeto de criação de cadastro de pedófilos e predadores sexuais. Tá. Essa proposta surgiu a partir daquele crime em sorriso, né? Isso. Onde o bandido invadiu a casa, matou a mãe e três filhas, estuprou três das vítimas, sendo que elas estavam agonizando ainda ali. E ele trabalhava numa obra ali do lado, né? Do lado, né? Ficava espiando. Tinha acabado de cometer um crime semelhante a esse. Sim. E ninguém sabia, né? É assim, ninguém tinha... A pessoa que contratou ele, a empresa que contratou, também não tinha como saber. O que que muda com isso sendo aprovado? Muda porque, assim, a primeira mudança que a gente coloca é... Eu fui pesquisar o nome dele nos antecedentes criminais, nos processos criminais dele. Só aparecia por latrocínio. Eu falei, uai, mas como assim latrocínio? Não, ele tinha estuprado uma em Lucas. Não aparecia. Não, senador, corre em segredo de justiça. Falei, mas que raio é esse segredo de justiça do bandido? Não, corre em segredo de justiça. Aí eu falei, ah, tá, então tá bom. Em questão de criança também corre sempre em segredo de justiça. Segredo de justiça. Daí eu falei, gente, não tá certo isso. Então, vamos apresentar um projeto. O Brasil é hipócrita pra caramba, não adianta. Nós precisamos, a primeira mudança é que... Condenado em primeira instância, ele fica no cadastro... Não é cadastro, ele fica disponível para consulta nos processos dele, aonde? Nos status. Então, se alguém foi condenado aqui, em primeira instância, por pedofilia ou por estupro, eu vou ver os antecedentes criminais dele, ele vai estar lá, pedófilo, pedofilia ou estupro, vai estar lá constando. Transitado em julgado, porque daí eu falei, não é possível nós esperar tudo isso, porque vai transitado em julgado, às vezes, é 50 anos, não é? Sim, sim. Já ele já estuprou, já matou não sei quantos, né? Aí, sim, sobe pro cadastro nacional. E aí eu vi que o ministro Flávio Dino falou que é só enquanto durar a prisão dele, porque senão isso pode interferir na ressocialização dele. Você acha que pedófilo tem conserto? Nesse caso, não. Não tem. Pedófilo não tem conserto, porque a questão dele ali é mental. O estupro tem conserto? O estupro não tem conserto. Não tem conserto, gente. A questão dele é mental. Exatamente. É um desvio de conduta, é um desvio de caráter. Não tem como. Então, é muito fácil para os homens falar essas coisas lindas, enquanto o que acontece é conosco, né? Porque se a menina é estuprada, quem sofre é a mãe também. Acaba com a vida dessa menina, mas acaba com a vida da mãe também. Então, é muito injusto tudo. É muito injusto tudo. Eu, quando eu vi aquilo, falei, nem vou falar nada, vou ficar quieta. Porque se eu falar alguma coisa, eu vou dizer o que não é para falar aqui no microfone. Senadora, quando a senhora assumiu essa cadeira lá no Senado, a senhora já tinha ideia de que ia seguir nessa linha de justiceira, com essas propostas todas de segurança? Como é que mudou isso? Como surgiu tudo isso, né? Feminicídio surgiu por tudo que você está vendo aí. Os casos estão aí, cada vez com mais requinte de crueldade. E assim, nós temos gente que realmente é um homem que acha que a mulher é propriedade descartável e que é dele. Você não me quer mais, eu te descarto. Não foi o que um filho de um deputado fez aí? Matou a mulher na frente da mãe, matou o companheiro. Quer dizer, acaba com a vida das famílias. Aí surgiu o feminicídio. E a gente precisa estudar muito para fazer isso, porque não é tão fácil e tão simples de fazer. Aí aconteceu a chacina em sorriso. E eu vou, vou pedir para pesquisar. Ela falou, senadora, não aparece, aparece porque ele é segredo de justiça. Mas qual é o segredo de justiça? Não é possível. E aí surgiu o Cadastro Nacional, que inclusive a lei é Mulheres Calvi Cardoso, né? O nome do projeto. Em homenagem a... Em homenagem a elas. É. Em homenagem a elas. Que a mãe era Calvi, o pai Cardoso. E eu fiz aquela audiência pública em Lucas. Gente, foi assim, uma coisa que... Eu cheguei em casa, eu estava moída. Eu me doía tudo, porque foi muito... Assim... Mexeu muito com a gente, sabe? Porque a primeira pessoa que eu cheguei, que estava me esperando, era o marido e o pai. A mãe e a avó. Família toda. Uma família destruída, né? Destruída. Essa mãe chorou, 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 chorou. Eu falei assim, nossa... Aí, quando eu passei o projeto, que acabou passando de segundo turno, eu falei, olha, eu gostaria de dar o nome dessa lei. As Mulheres Calvi Cardoso. Em homenagem a elas, porque eu nunca vi um caso assim. No Brasil, eu não vi um caso assim. Acho que foi o primeiro. Da família inteira. A gente também não tinha visto. Foi horrível. Foi horrível. Foi horrível. Cada detalhe, passeando. Era uma coisa assim... E a questão dos estados, conversando com o governador, conversando com o procurador-geral de justiça. Inclusive, ele fez um contraponto ontem na matéria. Eu não sei quem que fez a matéria. Falando sobre que por si só não, não ressocializa endurecer a pena. Mas a impunidade também não. A impunidade, ela incentiva o cara a continuar no crime, né? Sim. É isso que acontece. Daí eu falei, cara, não estou aumentando pena. Não estou diminuindo pena, não estou aumentando pena, não estou fazendo nada. Só estou endurecendo o cumprimento da pena. O que é necessário. O que é necessário. Então, foi a necessidade que me fez fazer. Porque, assim, não são temas fáceis de fazer, né? Até para mim entender... São complexos, realmente, né? São complexos. Várias rodadas. Nós tivemos reunião de estar o Deusete, o Dr. Juiz Tiago, o Rodrigo, o promotor. Aí, tal, o João Trindade, tal, o Danilo, tal, os meus três advogados já interagindo pra caramba. E nós discutindo. E eles falavam... Quando nós chegávamos a um determinado assunto, eles falaram, não, assim não dá. O que nós podemos fazer é desmembrar esses projetos que aquele que for aprovado já vai ajudar. E, senadora, só pra gente voltar aqui nesse caso de sorriso, a audiência de instrução desse bandido que cometeu aí essa barbárie ocorre agora, né? Acho que é essa semana, né? O que você espera desse julgamento, dessa punição a ele? Eu queria que o meu projeto já tivesse sido sancionado, né? Pra ele ficar 40 anos preso. Fechado. Eu era o que eu gostaria que fosse. Porque o que eu posso esperar hoje? A máxima é 30, né? É. A máxima é 30, daí se ele tiver bom comportamento, porque todo estuprador e todo pedófilo, ele é bonzinho, né? É bonzinho. Ele não é ruim. A senhora acha que há um risco de ele voltar ao crime? Ou pela barbárie que aconteceu no caso dele, vão estar mais atentos? De segurar mais tempo fechado, mas você vê... Ainda tem o caso da internação, né, Márcia? No caso dele. É, tem o caso da internação. Ele pode ser internado. Alegar alguma... Transtorno. É, tem, ele, se não me engano, tem um pedido, assim, sendo... Então tem mais... É porque eu confundo esse caso com o da advogada também, daquela moça. Os dois, né? Você acha que esses dois, eles não sabiam o que estavam fazendo? Ah, que isso. Porque já é comum da defesa alegar que há um transtorno e pedir uma internação, né? Nós estamos aqui, nós somos, né, quatro mulheres aqui e um homem. Você vê que toda a justiça é feita pelos homens. É feita pelos homens, determinada pelos homens. Então agora vamos ver se a gente consegue determinar uma coisa pelas mulheres. Estamos nessa torcida, senador. Porque tá difícil, eu falo, se tivesse dando certo, não estaria fazendo nada. Não precisaria fazer nada. Agora, esses dois que falaram ontem, que dêem um caminho, mostrem um caminho. Melhor que esse, eu retiro esse. Não tem problema. Mas mostre um caminho. Não fica só falando bonitinho, não no ar-condicionado, com seus terninhos bem cortados, de gravata. Ela fica irritada quando o pessoal vem. Não, é, não é, não é, não é, não é, não é válido, é válido. É válido, é válido sim. É válido sim. Fico irritada quando falo, porque olha, pra nós fazer, dá com descontes, constitucionalidade a isso. A gente penou, mas é constitucional. É a mesma coisa que a lei, a relatoria que eu fiz, que era nível nacional para dar o auxílio-aluguel para as vítimas de violência. Você não sabe o que eu sofri para dar constitucionalidade a essa lei que veio da Câmara. Foi, 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 eu fiz audiência pública, eu fiz, eu fiz, virou constitucional. E hoje ela é uma lei, sancionada. Nesse caso do pacote anticrime no Senado, como que está o clima dos colegas? Ah, sim. Hoje o país está muito dividido, né? O que você sente? Vai passar? O que você sente da opinião da maioria ali? Eu não sei. Não sei. Não sei te dizer porque eu não, a gente não falou muito disso ainda. Eu fico pronta, eu pronto com a lei. Porque isso aqui você vai ter que conquistar voto a voto. Sim, sim. Com certeza. Com certeza. A gente vai vencer uma batalha no Senado para ir para a Câmara. Por isso que a importância do relator, né? A importância do relator é muito grande. Não sei. Vamos ver. Agora, a discussão tem que ser iniciada. Isso, que eu ia falar. Caso não passe. Se passar um, para mim, está bom. Se não passar nenhum, é uma pena. É uma pena. É uma pena porque o país está perdendo uma oportunidade. E talvez fazer alguma coisa que daqui a cinco anos você faça uma nova avaliação e você vai ver. Esse Estado fez, deu certo, entendeu? Esse não fez, está assim. Porque senão o nosso caminho é todo mundo virar um Rio de Janeiro aí. Uma guerra civil. A senhora está pleiteando a liderança da bancada? Como é que está? Na realidade, eu nem pleiteei. Não, pleiteou já foi indicada. Não, eu coloquei meu nome. Porque o que aconteceu? A Fernanda colocou o nome dela e o Jaime falou, olha, o certo era uma vez o Senado, uma vez a Câmara. Eu falei, então vai você. Daí ele falou, não, vai você, porque você fez um bom trabalho nos três meses que você estava lá, não sei o quê. Eu falei assim, olha, não sei, põe aí, eu não me importo de perder no voto, não. É porque você esteve na liderança quando o Juarez se afastou, né? Isso, eu fiquei três meses na liderança. E nesse papel tem que ter, nessa função, tem que ter aquele corre atrás de liberação de emendas de deputados. Você tem que ter uma boa interlocução com os ministérios. Mas graças a Deus eu tenho com todos. Não, não importa, não, não pesa aquela questão de ter algum posicionamento contrário ao governo do PT? Não, não pesa, não pesa. Porque, assim, todos os projetos que eu considerei bons do governo federal, eu votei com o governo. Não tem problema. Agora, o que era caro para o Estado e que é contra as minhas convicções, eu votei contra. E eu ainda falo, falo para o líder da bancada, não vota a favor. Aí ele fala, vou liberar a bancada. Eu falei, então tá bom. Eu me dou muito bem com o PSD nacional, as mulheres do PSD estão pegando os meus projetos na Câmara. Então, isso é bom, né? Agora, como é que eu vou trazer coisas para o meu Estado se eu não fizer uma boa interlocução com os ministérios? Sim, tem que ter, né? Não tem jeito. O governador vai lá, nós temos que tudo junto com ele no ministério, né? Então, lá vamos nós. Para fechar, senadora, Cuiabá. As eleições estão aí. A senhora vai apoiar o grupo do governador, que vai com o Botelho? Ou, porque tem o PSD apoiando agora, vai apoiar o Lúdio? Como é que a senhora fica no meio disso? Assim, por uma questão de lealdade. O grupo que nos apoiou em 2020 foi o grupo do governador Mauro Mendes. Mas, eu tenho uma boa relação com o Lúdio. Eu falo que na política a gente tem que ter respeito um com o outro. A gente não pode ser inimigo um do outro. Por eu não concordar com algumas coisas, eu vou para cá, mas eu não posso desmerecer a outra pessoa. É isso. Mas não vai ter problema com o Fávaro? Olha, o problema é com ele, não é comigo. Porque eu acho que a senhora, acho que também tem o deputado Wilson Santos, que está apoiando o Botelho. Ele fez até campanha para o Botelho no início. Mas alguém também, que foi liberar o... Ah, o nininho, verdade. Vai liberar ele, não vai liberar eu? Como assim? Não deve ter uma liberação. É, se liberou um, tem que liberar eu também, né? Tem por isso também, sabe? Além de partida, tem um grupo político, né? Além de partida, tem um grupo político. Senadora, eu quero agradecer a sua entrevista. Fica a nossa caneca, nosso presente do Conexão Poder. Já tem uma lá em Brasília. Tem uma. Então deixa essa aqui na associação ou lá na empresa. Vou deixar. Para lembrar da gente. Não esquecer de vir dar entrevista para a gente sempre. E a gente continuar. E uma hora vai lá fazer uma visitinha para nós no escritório. Nós vamos. Fazer uma viagem até o distrito. Eu acho. Não, aqui agora é no centro político. Ah, está no centro político. Então, olha, está pertinho. Está pertinho, está informada. É, escritório político. Porque no distrito é longe, amiga. Eu fui hoje de manhã. A vontade é de chorar. Ai, é longe. Não, a gente tem que ir e não voltar. Ficar lá até fazer tudo que tem para fazer e depois voltar, né? Sim, sim. Obrigada. Fica o espaço aberto para as suas considerações finais. Ah, foi um prazer falar um pouquinho dos meus projetos que estão na pauta do dia aí, né? Tem o projeto da Mama, que também eu estou brigando para que ele saia da Câmara. E eu acho que tem condições de sair, sim. Mas eu não sou justiceira, não. Longe de mim, tá? Mas eu quero segurança pública. Eu quero me sentir segura no meu país, no meu estado, na minha cidade. É isso. Tá certo. Obrigada, senadora. Obrigada, Fernanda. Obrigada. Todo mundo que nos acompanhou até aqui. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Obrigada.